Hoje tivemos alguns problemas no sumo, no entanto faz parte da imperfeição e daquilo que eu disse que iria fazer antes, ou seja, gravar-se sem cortes. Fica aqui o dia 5, até já. Olá, bem-vindo ao dia 5. Hoje continuo-vos a trazer o tema para a mudança e vou continuar a falar da ferramenta mais importante para vocês mudarem, que é por aqui. A forma de mudar é ler. Ler, vou-vos falar um bocadinho de como ler, não vou, desta vez vou dar apenas uma sugestão do que ler. Mas, hoje vamos falar como ler. Ora, ler ou ouvir, eis a forma como vocês podem consumir os vossos livros. Para ler, podem usar um livro, este por exemplo, um bom livro, do Jim Quick Sem Limites, e aqui sim, aqui tem algumas estratégias de como ler. Uma delas é ler apontando, usando um apontador. Um apontador, que neste caso pode ser uma caneta, que é aquilo que eu uso, anda sempre comigo, há um livro, há uma caneta. E o porquê da caneta? É ler como na escola primária, apontar para não nos enganarmos. Esse é um dos erros que nos faziam na escola primária, de não usar a caneta, porque os espertos não usam canetas, nem lápis, nem dedos. E aqui, neste livro, podem ver na descrição, tenho o link para ele. Neste livro, neste livro, tem as estratégias para como ler melhor e aumentar também a velocidade de leitura. Mas nem só de livros se fala e se lê. Outra das ferramentas que eu uso para ler é um Kindle. Algo portátil, útil, leve, podes passar qualquer livro para aqui. Há livros de download fácil, download mais complicado, mas podes comprar na Amazon, na loja, os livros que tu quiseres, a língua que quiseres. É uma ferramenta muito útil. Outra forma de consumir, e aí sim, de rentabilizar o tempo, é isto. No telemóvel. Podes consumir audiolivros no telemóvel, no carro, durante as viagens para e do trabalho. O que aí sim, aí ganhas horas, rentabilizas o teu tempo. E vai-te ajudar bastante no teu crescimento e principalmente no aproveitamento do teu tempo pessoal. E aí é onde tu vais ganhar a vantagem, para ti e para com os outros. Que é, em vez de ires ouvir rádio, xalala, isto ou aquilo, ouve um livro. Depois, se precisares, lê o livro, vê. E se quiseres mesmo sentir o livro, sentir a folha, compra o livro mesmo e lê. Mas podes sempre complementar uma coisa com a outra, ou com a outra. E, se no final quiseres, até te dou aqui uma dica. Um bloco, um simples bloco de notas, para ires lendo e tirando notas. Sim, porque vais ter livros que vais ter que tirar notas. E esses, essas notas vão ser importantíssimas para o teu futuro. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Recomendo a fazeres um like para ajudar, compartilhar com os teus amigos. Se achares que assim é importante, espero que sim. Faz like no canal e até amanhã.